O SENHOR esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor! Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse, Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da Salvação Glória ao Senhor Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Maria, que é o Senhor, 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 que é o Senhor. Queiram sentar-se. Nesta magnífica solenidade de São José, nós temos uma liturgia rica em certos aspectos. Ela está rica em analogias, ela está rica em simbolismos, mas nós vemos que as Sagradas Escrituras trazem muito pouco sobre São José. E o trecho que foi proclamado aqui do Evangelho, mostra um pequeno detalhe, propriamente assim, da vida de São José. Se é que nós podemos chamar de detalhe o tão grandioso momento da humanidade. Mas São José, nesse Evangelho, passa por uma provação, uma das perplexidades que ele enfrentou durante a vida inteira. Um anjo lhe aparece num sonho, e este homem, cheio de fé, acredita naquele sonho, e volta para o seu lar, para junto da sua esposa, e ali eles têm o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual São José é o pai adotivo. E nós vemos pelas analogias, na primeira leitura, Sagradas Escrituras, inspiradas sempre pelo Espírito Santo, traz a figura de Davi. Davi, o rei de Israel. Aquele que, jovenzinho, quando veio, viu o povo de Israel acovardado e amedrontado pelo gigante Golias, que estava ali para destruir todo o povo e desafiando e dando gargalhada do povo eleito, e o próprio rei de Israel, que estava com medo e não tinha nenhum soldado para enfrentar aquele inimigo, aquele jovem se apresenta e diz que ele é capaz de derrotar Golias. Então Davi se apresenta, pega uma funda, gira aquela pedra na mão, o Golias gigante acha, dá uma gargalhada de Davi, dizendo, pensa que eu sou um cão para me matar com uma pedra, para me afugentar assim, e ele acerta a pedra e o gigante cai por terra morto. E Davi se torna o rei de Israel. Ele, com essas vitórias, depois saiu conquistando outros povos, saiu em todo Israel, fazendo várias guerras e no meio dessas guerras conquistando o povo e dando a liberdade do povo eleito para servir ao único Deus verdadeiro. Então essa imagem a liturgia nos traz, mostrando como um descendente dele que vai construir o templo. Ele que quer construir uma casa para receber o Messias. Davi, que tinha noção da sua missão de rei de Israel, acumulou tesouros ao longo da vida. Acumulou ouro, prata, bronze, madeira, ferro e deu tudo para o seu filho, Salomão, pois ele tinha recebido a informação de que não seria ele quem construiria o templo, mas seria um descendente seu. E o seu descendente imediato era Salomão. Então ele passa todo esse tesouro, todas as explicações e diz ao filho o que ele deve fazer com todo aquele material para a glória de Deus. Esse filho também agrada a Deus, faz uma oração a Deus, pedindo na hora que Deus diz, peça-me o que quiser, ele não pede mais ouro, ele não pede mais prata, ele não pede mais terras, ele pede sabedoria. Esse pedido agrada a Deus e Deus lhe concede. Mas ainda não estava na hora. Não era o suficiente para nascer o filho de Deus. Precisava de algo a mais. Precisava talvez, como a liturgia nos traz, a imagem de Abraão, o pai de todos os povos. Um homem que foi provado por Deus na sua fé e passou com toda a perfeição. Um homem que na ancianidade foi prometido que seria pai, aquele filho nasce em condições totalmente desfavoráveis à natureza humana, contra qualquer análise científica, nasce o filho de Abraão e Deus pede que ele imole esse filho. Abraão tem fé em Deus, desapego dos seus bens, desapego dos seus planos, desapego dos seus sonhos, desapego de sua vida e cumpre a obediência que Deus lhe dá, sendo interrompido por um anjo, na hora que o coração dele já havia deliberado o golpe que Deus havia pedido. E a criança continua viva, mas é por essa fé que Abraão se torna pai de muitos, de todos os povos. É por essa fé que a Sagrada Escritura, que o Espírito Santo, põe Abraão como modelo para toda a história da humanidade, como a fé foi concentrada no auge, no coração de um homem só. Era preciso unir todas as imagens, era preciso um valor enorme para que um descendente de Davi tivesse condições de receber o Criador e o Redentor da humanidade, o tesouro que Deus estava esperando. Era o coração de São José. Pois São José foi mais valente que Davi, São José teve mais fé que Abraão, São José foi modelo para toda a igreja, para todos os mártires, para todos os santos da história, precisava de um berço que pudesse acolher o menino Deus, que estava disposto a desprezar todos os valores deste mundo. E é claro, se Deus criou tudo para servir o homem, colocou no final de toda a criação, o homem para reinar sobre todas as coisas, façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança. E Adão e Eva estão no paraíso para cumprir a missão de Deus e ali eles se deixam levar pelas tentações da serpente, se deixam levar pelas tentações do demônio, entra uma infidelidade e é preciso um coração firme, é preciso um coração fiel, é preciso um coração que Deus Pai possa confiar ao seu divino Filho, para que Ele humanamente possa viver entre nós e mostrar para nós o caminho da nossa salvação. Abrir as portas da eternidade com a sua redenção. Então o valor que Deus queria não foi o ouro de Davi, não foi a prata, não foi o bronze. Deus queria o ouro do coração de São José. E quando São José estava pronto o suficiente, Deus lhe dá a graça. E o Evangelho nos mostra como Ele foi avisado, como Ele por um ato de fé se igualou a Abraão nesse ato de amor a Deus, acreditou que o seu filho ia nascer fora das condições também que a natureza humana possa explicar, concebido pela força do Espírito Santo, São José volta para casa ver o menino Jesus nascer. E São José no convívio com o menino Jesus, São José no convívio dentro da Sagrada Família, é o chefe, é Ele quem dá ordens no menino Jesus, é Ele quem dá ordens na Santíssima Virgem, e o menino Jesus e a Santíssima Virgem se põem sobre a obediência de São José, que em nada quer transgredir, ou ofender, ou constrangir aqueles dois que estão diante dEle, pois são a sublimidade de toda a humanidade, Ele que venerava a Nossa Senhora como nenhum de nós aqui somos capazes de venerá-la, Ele que adorava o menino Jesus como nenhum de nós aqui somos capazes de adorá-lo, São José tinha nas mãos o cetro do mando, e São José mandava com delicadeza, com suavidade, com amor, com toda caridade, Ele recebeu de Deus todos os dons necessários para cumprir a sua missão, e nós vemos como São José se torna um santo protetor de toda a descendência, se Abraão se tornou pai de todos os povos, se São José foi o pai do Redentor de todos os povos, é porque Deus conferiu a São José também a todos os povos, pois a soma de todos nós de todos os povos não soma para igualar ou comparar com nosso Senhor Jesus Cristo, e se Deus deu o mais também deu o menos, e nós estamos inseridos, se nós somos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo pelo batismo, se nós somos filhos de Deus pelo batismo, se nós somos pertencentes a esta família divina, São José também tem autoridade sobre nós, se São José defendeu ao menino Jesus e a Santíssima Virgem, São José também nos defenderá, se São José foi o provedor da Sagrada Família, São José também nos sustentará, São José está aguardando apenas uma nossa mudança de vida, São José está esperando a nossa entrega, querendo que o nosso coração se torne alcandorado, que o nosso coração seja purificado, que a nossa consciência seja corrigida, que nós estejamos expostos a entregar as nossas vidas a serviço da Santa Igreja, que não é senão o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo que deu a sua vida para abrir um caminho de salvação, para abrir as portas dos céus, deixou na face da terra a Santa Igreja, a sua embaixada, deixou a Santa Igreja aonde Ele realiza tudo através dos sacramentos da Santa Igreja e entrega nas mãos do seu pai adotivo a Santa Igreja. São José recebe também o título por Bento XIV de patrono da Santa Igreja, um Papa lhe dá um título que rotula aquilo que foi entregue pelo próprio Criador e Redentor. Então é explicitado à humanidade o papel de São José diante da proteção que Ele deve conferir à Santa Igreja e nós estamos vivendo dias turbulentos. Estamos vivendo uma era em que o pânico, o medo, o terror toma conta da sociedade. Parece que ninguém nesse mundo busca Deus. Todas as soluções aparentes para o problema do mundo estão na ciência, estão no armamento, estão na diplomacia, estão em uma boa conversa e esquecemos que a solução do mundo está em Deus. Foi o que levou São José a confiar e acreditar quando ele esperava com a Santíssima Virgem o nascimento do menino Deus, ele acreditava na redenção, na salvação, na purificação da humanidade. Nós somos essa humanidade. Nós somos chamados para dentro da Santa Igreja, dentro do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, entregarmos-nos inteiramente a essa proteção. Mas precisamos colocar São José à frente dessa batalha. Nós devemos ter a São José como nosso general, pois foi ele quem defendeu o Redentor e o Criador. Foi ele quem preparou e defendeu a Santíssima Virgem para esse momento tão duro em que ela enfrentou, que foi a própria crucifixão do seu Divino Filho. É a São José que nós devemos confiar. E não é por acaso que a igreja coloca como solenidade esse grande dia. Não é por acaso que a igreja coloca São José no trono da Santa Igreja para ser homenageado neste dia. E não é por acaso que nós vamos hoje nos consagrarmos a São José neste dia. 19 de março de 2022. Um marco na vida de todos que estamos aqui e de todos que nos acompanham e vai fazer pela internet essa consagração. Todos que seguiram esse curso tiveram uma pálida ideia da profundidade da grandeza e da largura da vocação de São José. Então vamos neste dia de hoje pedir que ele assuma esse comando. Que ele diante da Santa Igreja ele possa chefiar liderar e dirigir os nossos passos os nossos pensamentos e os nossos atos. Contam que em Costa Rica um país aqui na Centro América em Costa Rica durante uma batalha o exército de Costa Rica contra os invasores ingleses na sua terra eles ali começaram a passar dificuldades naquela guerra e começaram a rezar e no meio da batalha aparece um guerreiro um soldado combatendo favorecendo a eles de Costa Rica defendendo aquela nação defendendo a fé daquelas pessoas e ele superava em média todo o exército que estava diante dele terminada a guerra ninguém sabia quem era aquele soldado quando vão para a igreja rezar em ação de graças pela vitória alcançada e um soldado outro soldado batalhão começa a dizer olhando para a imagem de São José dizendo foi ele quem lutou ao nosso lado e ele até hoje é padroeiro de lá por este milagre por essa presença por essa força por esse ânimo por essa coragem que ele conferiu aqueles que ele recorreram nós também estamos em luta nós também precisamos de um auxílio e é nessa consagração que nós vamos pedir a São José que ele nos receba mas que ele nos defenda que ele possa junto conosco ou nós com ele possamos dar a nosso Senhor Jesus Cristo o verdadeiro ouro que Deus quer da humanidade desde a sua criação até o final do mundo que a humanidade possa dar seu coração inteiro a Deus como São José foi o modelo dessa entrega que possamos imitá-lo que possamos segui-lo que possamos ser para Deus tão agradável quanto São José foi para o seu divino filho e para sua virginíssima esposa vamos após essa humilha agora rezarmos juntos já imediatamente nossa consagração a São José depois rezaremos o nosso credo e daremos uma continuidade a nossa santa missa louvado seja nosso senhor jesus cristo